Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, ontem eu assisti ao filme da Marvel, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E realmente o enredo da fita é bem inusitado, bem interessante e macabro em algum sentido. Então, se você não assistiu, talvez tenha aqui um spoiler. O filme traz conceitos da magia e feitiçaria. Já fizemos menção em nosso canal a respeito da magia branca e magia negra que dominam o mundo corporativo, da política e religião. Vou tomar um refri aqui que está quente. Estou com sede. Aí, zap cola. Nunca tomei isso não. Quero ver se é bom. Então, vamos ver aí. Não é que o trequinho é bom? Bom, viu? É bom. Bom, então, o Stan Lee, tá pessoal? Eu, o filho meu, ele afirma que o Stan Lee era bruxo. E, talvez, fosse mesmo. Porque, haja visto o quanto o tema de bruxaria e magia é pano de fundo dos seus personagens. E é mencionado muito em sua obra, tá? Vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante que vi no filme do Doutor Estranho e que pode lançar luz sobre as crenças que a Marvel deseja inserir a respeito de Deus na mente das pessoas. Nós sabemos que Stan Lee, ele era judeu, tá? Sabemos que Stan Lee era judeu. Então, tem uma foto dele aí. Vocês podem ver Fazendo aí, esse sinal, né? Mas aí, isso aí é uma referência à teia do aranha. Quando o Homem-Aranha faz assim É que ele está soltando a teia, né? Então, vocês podem ver aí Acima da cabeça do Stan Lee, escrito Spider-Man. Isso foi um evento comemorativo Aí, se não me engano, dos 65 anos de Stan Lee Ou o lançamento do filme Spider-Man, né? Da Marvel Que arrecada milhões Então, aqui, ó Ele faz isso, né? O Homem-Aranha faz isso E essa aí não é a única foto dele Fazendo esse sinal, tá, pessoal? Porque aí a gente sabe o que é, né? É o chifrinho aí, né? Então, nós sabemos que ele era judeu E, de certa forma, na criação de suas personagens Ele colocou crenças retiradas da escritura hebraica Com misturas da falsa ciência relativista Que é atribuída a Einstein Então, essa noção aí de multiversos, né? Isso vem justamente aí Da teoria das cordas Que tem origem na teoria da relatividade, tá? Então, eles criaram Todo esse universo imaginativo A partir lá de Copérnico, tá? Toda essa imaginação Aí veio o Newton, né? E injetou essa deusa gravidade E isso tá no imaginário das pessoas No inconsciente, né? O cara já nasce no mundo Já sendo enganado É Então, segura o bebê aí Senão ele cai Porque é a gravidade que puxa, né? O cara tá nascendo Tá no parto ali Tem que segurar Porque se cair é porque foi a gravidade, né? Não é porque o bebê tem um peso e uma densidade Que é mais pesado do que o ar, né? É algo assim Eu não preciso recorrer A uma deusa A uma força, né? Que tudo puxa para o centro De uma terra bola A gente sempre tem que tocar nesse assunto, né? Que tá tudo interligado E nós vamos mostrar aqui Algo que eu considero interessante Vamos mostrar aqui Uma cena do filme Doutor Estranho Aliás, são duas cenas, tá? Quero mostrar para vocês Que tem correlação com o entendimento Que a Marvel tem a respeito do Todo Poderoso, tá? Vamos lá Preste atenção à fala Estamos em uma instalação altamente segura Ela diz Vocês dois e seu manto senciente Estão aqui para vigilância e testes Testes? Sim Vocês são viajantes de outro universo Suas assinaturas magnéticas Podem ser radioativas Podem carregar doenças Para quais não temos tratamento Por isso esses incríveis aquários De policarbonato Certo, então tenho que agradecê-la por isso Desenvolvi usando as areias de Nissan Uma das helíquias mágicas do Stephen 838 Stephen 838 é alguma versão ciborgue minha? Nosso universo é o 838 Designamos o seu como 616 Ou 616 Então vocês viram aqui 616 Ou 616 Agora Quero mostrar para vocês Não sei se vocês têm conhecimento O que esse número 616 Significa na Bíblia Mais precisamente no livro de Apocalipse Então existe uma polêmica Para sabermos Se o número Que consta lá em Apocalipse 13 Que é o número da besta É 666 Ou 616 E vou mostrar aqui para vocês Como surgiu essa polêmica Então vejam lá que O doutor estranho É o doutor estranho Número 616 Guardem bem Isso aí na mente Porque vamos Mais na frente neste vídeo Falar algo a respeito Desenvolver mais este tema Então vamos direto aqui nesse site Defendendo a fé cristã Onde ele trata desse assunto Qual é o número da besta 666 Ou 616 Apocalipse 13 16 a 18 Diz que a marca da besta Anticristo É o nome da besta Ou o número do seu nome Um número de homens 666 Porém um fragmento Do livro de Apocalipse Foi encontrado Próximo à antiga Antiga Oxirrincus Uma das comunidades cristãs Do Egito Onde aparece 616 E não 666 Como o número da besta O papiro Foi submetido A técnicas avançadas Na Oxford University Permitindo a sua leitura Este fragmento Foi encontrado Em 1895 E tem a nomenclatura P-115 Que é um papiro Tá pessoal Ele faz parte Do acervo Do Asmolian Asmolian Museum Em Oxford Inglaterra Os especialistas Datam a sua idade Não antes do ano 256 Século III Constituindo O fragmento Mais antigo Do texto Do apocalipse A doutora Ellen Eitken Professora de História Do Cristianismo Primitivo Na Universidade McGill No Canadá Afirma É um fragmento Muito bom De se encontrar Os estudiosos Têm estudado Há muito tempo Sobre isso E agora parece Que 616 Era o número Original da besta Ela diz Mas De acordo Com o doutor Daniel B. Wallace Diretor do Centro Para o Estudo Dos Manuscritos Do Novo Testamento Na verdade O veredito Ainda não está decidido Estou inclinado A considerar Que no texto Original Aqui era 616 Mas ainda É preciso Muito trabalho Para determinar isso Embora este Seja o fragmento Mais antigo Dessa parte Do apocalipse As afinidades Textuais Do fragmento E a confiabilidade Geral Ainda precisam Ser examinados Na íntegra Todavia O número 616 Já era conhecido Desde a antiguidade E foi descartado No segundo século Irineu O comentarista Patrístico Escreveu um capítulo Sobre o número Da besta Argumentando Que nos melhores Manuscritos Do apocalipse Ele vira O número 666 Em vez De 616 Como Irineu Teve contato Com outros manuscritos E preferiu 666 A decisão Foi adotada Também por Jerônimo Para Vulgata Tradução latina Da bíblia Feita no século IV A grande maioria Dos escritos Traz 666 E somente Dois pequenos manuscritos Tem o número 616 É possível Que a maior aceitação Do 666 Tenha vindo Por analogia Com o 888 Número grego De Jesus O cálculo É feito Da seguinte maneira O iota Vale 10 O eta Vale 8 O sigma Vale 200 O omicron Vale 70 O y Que vale 400 O sigma Vale 200 Portanto Jesus Jesus em grego Equivale A 888 Outras interpretações Apóiam a ideia De que o número A trindade divina Veja a nota 6 abaixo Indicando assim A fraqueza Dos poderes malignos Jabo e humanos O anticristo E o falso profeta É importante salientar Que intérpretes preteristas Afirmam que o nome Do imperador Nero Transliterado Para o hebraico Resulta em 666 Inclusive estudiosos Renomados Afirmem isso Não é verdade De acordo com as regras De numerologia judaica Gematria Ou gemátria A letra num No final da palavra Assume o valor De 700 Assim o resultado De Nero Transliterado Aqui em hebraico Seria 1316 Ele diz aqui Que há mais detalhes Sobre esse tema Aqui Além disso Por que João Codificaria o nome De Nero Transliterado Para o hebraico Se ele escreveu Apocalipse em grego E para pessoas Que falavam grego Ademais O livro do Apocalipse Foi escrito Por volta do ano 95 Depois de Cristo E Nero Reinou de 54 Depois de Cristo A 68 Depois de Cristo Logo Ele não poderia Ser a besta Desse modo Os preteristas Se vêm obrigados A atribuir Uma data mais antiga Ao livro Indo contra a data Estabelecida Nos meios acadêmicos O Apocalipse O Apocalipse foi escrito Originalmente em grego E os manuscritos gregos Mais antigos do livro Não tinham o numeral 666 Mais três letras gregas Cujo valor resulta Em 666 A primeira letra A primeira letra tinha O valor de 600 A segunda O valor de 60 E a terceira O valor de 6 O dicionário bíblico Strong De hebraico Aramaico e grego Mostra assim Grego Grego Hexacosioi Transliteração Hexacosioi Tradução 600 Grego Hexekonta Transliteração Hexekonta Tradução 60 Grego Hex Transliteração Hex Tradução 6 Os manuscritos gregos Trazem apenas as letras Que indicam O numeral 666 Através de sua soma Significando Que o mais prudente É usar o alfabeto grego E o valor numérico De suas letras Assim o nome da besta Deve ser transliterado Para o grego E a grafia grega Do nome de Nero Tem um valor De 1.005 Não de 666 Então pessoal Quando aparece Quando eles afirmam Que o doutor estranho É o doutor 616 No universo Marvel Isso tem um significado E outra coisa Eles ligam O nome de Deus Do antigo testamento O nome do eterno Eles ligam A 616 No universo Marvel Como vamos mostrar aqui Ora bolas Esses caras Eles não são burros Eles tem conhecimento Eles tem conhecimento Desse imbróglio Aqui Dessa polêmica Se é 666 Ou 616 Como a maioria das pessoas Não conhece Isso aqui Eles colocam lá Vinculam o nome De Deus E a vé A 616 Dizendo Então o que? Que o todo poderoso Nosso Deus Criador É Seria na verdade Mal Ou seria na verdade O demônio Vamos ver aqui Me acompanhe Vamos lá Aqui É um É um site Que é Banco de dados Da Marvel Wakanda para sempre Então já traduzi aqui Para o português Vou mostrar aqui Para vocês Aqui Javé Terra 616 Então aqui Na verdade Eles querem dizer Que é 666 Nós vimos isso aqui Que esse número Existe em dois fragmentos Do apocalipse Para se referir A besta E eles não são bestas Eles sabem muito bem O que eles estão fazendo Você é um geneticista Você está me dizendo Que acredita Em um cara barbudo Em uma nuvem Homem-aranha Então um personagem lá Falando a respeito De Deus E o homem-aranha Aí contesta Fala sobre isso Porque Eles misturam tudo Tá pessoal O homem-aranha Ele é um Aqui Você é um geneticista Então um geneticista Não poderia Acreditar Em Deus Porque nós viemos Na verdade De uma evolução Aí ele vai explicando aqui Aqui Deus na concepção Tá Aqui é Deus Na concepção Aí da Marga Aqui Tá Nome Javé Aqui o apelido atual Deus Aí tem Tetragrammaton Tudo que aparece Isso é tudo Que aparece Aqui Isso aqui São os apelidos De Deus Que aparecem Nas histórias Da Marvel Então tem Aqui A história A origem De Deus Segundo Segundo O universo Marvel Vamos ver É porque O seguinte Eles querem fazer Um amálgama Na verdade De todas Essas teorias Ridículas Tá A respeito Da Nossa origem E Querem amalgamar Isso Com a Bíblia Tá Então Eles aqui Estão criando Um Deus Diferente E Enfia isso Na cabeça Das pessoas Que não tem Conhecimento Bíblico Yavé Foi um Dos deuses Da terra Mas sua Verdadeira Origem Varia De um Relato Para outro Yavé Fazia parte De um Grupo De formas De vida Que existiam Antes do Multiverso E que era A única Vida Senciente Naquele Ponto Vejam Só como Isso Está Totalmente Contra A Bíblia Vejamos O que Deus Revela A respeito De si Mesmo No profeta Isaías Isaías 43 A partir Do versículo 11 Eu Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Eu anunciei salvação Realizei-a E a fiz ouvir Deus estranho Não houve entre vós Pois vós sois As minhas testemunhas Diz o Senhor Eu sou Deus Ainda antes Que houvesse dia Eu era E nenhum há Que possa livrar Alguém das minhas mãos Agindo eu Quem o impedirá Assim diz o Senhor Ainda antes Que houvesse dia Eu era Então Deus Ele é eterno É de eternidade A eternidade Essa concepção Aqui da Marvel Então é totalmente Furada Então ele diz Que Yavé Fazia parte De um grupo De formas de vida Que existiam Antes do multiverso Não a nossa terra Que Deus criou Então vejam só Esses quadrinhos Os livros Os filmes da Marvel Levam justamente As pessoas A pensarem Numa forma De universo Totalmente diferente Do que Deus Realmente criou E Deus é apenas Ele é apenas Uma personagem Dentre outras tantas É totalmente O contrário Do que diz a Bíblia Antes que houvesse dia Eu era E o Salmo 90 Também é bem claro Sobre isso Oração de Moisés Homem de Deus Senhor Tu tens sido Nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascessem E se formassem A terra e o mundo De eternidade A eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem Ao pó E dizes Tornai Filhos dos homens Pois mil anos Aos teus olhos São como o dia de ontem Que se foi E como a vigília Da noite Tu os arrastas Na torrente São como um sono Como a relva Que floresce De madrugada De madrugada Fisseja E floresce A tarde murcha E seca Pois somos Consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Conturbados Então Totalmente Diferente Essa visão E inclusive No filme No filme Do doutor estranho Eles falam A respeito Dos sonhos E esse salmo Interessante Que fala sobre isso O sono Os sonhos Que os homens São como Um sono E eles Comparam o seguinte Se você Você sonha Com alguém Que você nunca Viu Você sonhou Com alguém Que você nunca Viu Com uma Realidade Que você Está nela Que você nunca Viveu essa Realidade Na verdade O sonho É segundo O filme Doutor estranho Os sonhos São Nos sonhos Nós vamos Para outros Universos Então você Tem várias Pessoas Que são você Existem vários Você Em outros Universos Então tem Tem lá O Pedro Do universo Tal Eu já sonhei Que estava andando De moto Já sonhei Andando de moto Tenho muito esse sonho Andando de moto Já andei de moto Mas nem gosto Não gosto Então pode ser Que na outra Realidade Que minha pessoa Se encontra Em outro Universo Dentro do Multiverso Existe aí Um Pedro Que gosta De andar de moto Então eu recomendo Esse filme Para você Você tem que ver Os filmes De modo crítico É como a palavra Diz Julgar E todas as coisas Retende Aquilo que é bom E a ver Supostamente Criou a terra Meia Um meia Vejam só Vejam isso aqui Terra Meia Um meia Mas aí Compreendendo Que eles entendem A respeito Dessa polêmica Meia Um meia E meia Meia No capítulo 13 Do livro de Apocalipse Podemos dizer aqui Que eles querem afirmar Que a terra É o inferno Que a terra Está mesmo Sob o domínio Do anticristo Terra Meia Um meia Aqui seria Meia 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 E o mundo Já isso No maligno Não o mundo Que Deus criou É o sistema Então eles sabem Muito bem disso E eles fazem Parte do sistema E a ver Supostamente Criou a terra Meia Um meia E todas as suas Múltiplas realidades A Bíblia não fala isso A Bíblia fala Que Deus criou A nossa terra No modelo Que vocês já conhecem Não naquele modelo Globular E você pode ver Nos filmes da Marvel Que eles Colocam muitas imagens De uma terra Esférica E outros planetas Engraçado Os caras Elaboram Marte Mas usam Um contexto E usam também Os caras fabricam Marte Filmam Marte Na terra Filma a lua Na terra Todo esse contexto Que eles dizem Que existe Mas estão Filmando tudo Na terra Inclusive Os filmes De ficção científica Tem que ser feito Aqui Porque a única Realidade que existe É essa aqui Nossa É a única Realidade Então já falamos Da realidade Celestial Celeste E a realidade Terrestre E dentro desse Contexto Existem os anjos E os demônios E os demônios Estão aí Para enganar O ser humano E aí Vem toda essa Contextualização A respeito De discos voadores Seres extraterrestres E Havé Supostamente Criou a terra Meio meio E todas as suas Multiplicialidades Incluindo Duck World Juntamente Contra os universos E as leis Da física Que seu trabalho Era uma contribuição Para um trabalho Coletivo Chamado Existência Vocês já estão Percebendo Aqui Que isso aqui É uma religião Né pessoal Tá Ele está pregando Aqui São dogmas De uma religião É uma religião Alternativa A religião Revelada Nas escrituras Então Isso aqui Podemos dizer Que é um evangelho Diferenciado E tem gente Que leva a sério Isso aqui Os caras Estão levando Essa criação Quadrinística Essa criação Hollywoodiana Muito a sério E como se fosse Estão atribuindo A isso O rótulo De revelação E a Vé Teve muitos problemas Para validar Seu universo Para o comitê Tá aqui Tais universos Foram criados Para vários motivos Expressão estética Exercício intelectual Valor de entretenimento Dinheiro E dinheiro Esta criação Foi um contrato De fornecedor E o universo Research and develop Deus descreveu Seu trabalho Como sendo O fornecedor Ao invés De um criador E legalmente Falando Ele era Não o criador Do universo Vejam só O que eles ensinam Deus não foi O criador Do universo Mas o universo Ao qual ele se refere É esse aqui Que está nesse livro Aqui Certo? Até nos quadrinhos Os caras É impressionante A gente tem que ter Muito discernimento Para lidar Com essas coisas E há pessoas Que são imaturas Que elas vão acreditar Nisso aqui Yavé Teve muitos problemas Para validar Seu universo Para o comitê Enquanto eles adoravam O campo Incluindo seu conceito De várias camadas Tanto o orçamento Quanto a vida inteligente Eram problemáticos Já que eram As únicas formas De vida Sencientes Na época Yavé Tentou se contentar Com uma capacidade Cerebral limitada Mas eventualmente Teve que criar A morte Para evitar A competição Entre eles E as novas Formas de vida Vejam então Aqui Viram esse ensinamento A morte foi uma intrusa Na criação De Deus Tomou pois O Senhor Deus Tomou pois O Senhor Deus ao homem E o colocou No jardim do Éden Para o cultivar E o guardar Então Adão Ele era Um mantenedor Da criação Ele era Um ministro De Deus Para cultivar E guardar Ele é um guardador Da criação E o Senhor Deus Lhe deu esta ordem De toda a árvore Do jardim Comerás livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Não comerás Porque no dia Em que dela comeres Certamente morrerás Então havia um veneno Naquela árvore Tá Decorrente da desobediência Tá Havia a morte Ali E Deus avisou Então Paulo Fala sobre isso também A respeito da criação A criação Foi sujeita A vergonha A queda Ele diz em Romanos Capítulo 8 Porque sabemos Que toda a criação Há um só tempo Geme e suporta Angústias Até agora E não somente ela Mas também nós Que temos as premissas Do espírito Igualmente gememos Em nosso íntimo Aguardando a adoção De filhos A redenção De nosso corpo E isso está bem claro Na palavra de Deus Vejam só Porque convém Que isto que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade E que isto que é mortal Se revista Da imortalidade E quando isto que é corruptível Se revistir Da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revistir Da imortalidade Então cumprir-se A palavra Que está escrita Tragada foi a morte Na vitória Onde está o morte O teu aguilhão Onde está o inferno A tua vitória Ora O aguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Então está claro Que a morte É uma intrusa Diferentemente do que O universo Marvel Ensina Para negar isso Yavé decidiu adicionar Evolução escondida Vejam só Evolução Fazendo com que O tempo de vida Dessas novas formas de vida Se estendesse Através da ciência Para que a Deus A ciência Que é a biologia Evolucionista Então a ciência Para eles Vai conquistar Tudo Vai conquistar A morte Vai ser a ciência E existe já Muita coisa Nesse sentido Que está caminhando Nesse sentido Mas nesse mundo Neste mundo De pecado A existência Eterna Seria na verdade Um verdadeiro inferno Para a pessoa E o livro de Apocalipse Fala lá Que os homens Procurarão a morte No fim dos tempos E a morte Vai fugir deles Então eles vão Procurar a morte Como um alívio Da ira de Deus Certo? Mas também Isso é um engano Porque se a pessoa Morre sem Cristo Ela vai passar A eternidade Sofrendo É distante Da presença de Deus Da bondade Da pureza de Deus Para negar isso A véia decidiu Adicionar a evolução Fazendo com que O tempo de vida Dessas novas formas De vida Se estendesse Através da ciência E fazendo com que Mais tarde O comitê Tentasse destruir A terra Com asteroides Então Vejam só aí Essa concepção Da terra esférica Que muitos cristãos Apoiam Dá justamente Apoio A essas Teorias malucas Então O cristão Que apoia A terra Bola Giratória Que crê nisso Que não Que não Acredita Na terra Estendida Por Deus No céu Sólido O domo Terrestre Então O cristão Que não acredita Nisso E acredita No heliocentrismo Está apoiando Esse tipo Aqui de Heresia Isso aqui É uma heresia Isso aqui São dogmas Religiosos Asteróides É isso aí Aí a NASA Vive colocando Abre aí Qualquer site Agora de ciência Abre aí Vamos abrir um aqui Vamos ver Vamos colocar aqui Ciência espacial Se não vai aparecer Alguma coisa Sobre asteroide Ciência espacial Vamos lá Vamos ver Ciência espacial Vamos ver aqui Notícias Notícias Da ciência espacial Vamos ver aqui Qual o estado atual Do universo Caramba Espaço sideral NASA Ciência espacial Notícias Vamos ver aqui Astronomia Últimas notícias Está aqui Últimas notícias Vamos ver se é de hoje 9 de junho Então está aqui Astronomos Encontram o que pode ser O primeiro asteroide Quádruplo Equipe de três cientistas Descobriu a terceira lua Que orbita o raro Asteroide 130 Electra Tudo lorota Tudo mentira Bobagem Nada disso existe E os caras Eles ficam lá Gastando milhões Recebendo milhões De dólares Tá Pra Viser Que manda coisa Pra fora Pro espaço 70 fotos De viagens A lua São leiloadas Está aqui Mais de 70 fotos De viagens A lua São leiloadas Por 860 mil É tudo grana Pessoal Está aqui Vamos ver isso aqui O registro Mais caro Foi arrematado Por 65 mil dólares E feito Por 65 mil reais E feito durante A missão Apolo 8 Em 68 Olha aqui Foto tirada Durante a missão Apolo 11 A primeira Pousou na lua Pousou mesmo Na lua Vocês acreditam Nisso aqui Vocês querem Que nós Acreditemos Nisto aqui Que isto aqui É real Que o cara Está lá na lua Não meu amigo Não acreditamos Nisso Isto aqui É bobagem Tá Tá aqui Esses sites Tecnologia E ciência É a ciência Mandou os caras Na lua Que o papel Crepom Vai tomar banho Rapaz Tá Vocês pensam Que nós somos idiotas Acabou a idiotice Tá Eu acreditei nisso aqui Até quando eu tinha 52 anos Olha só Que vergonha Que vergonha Aqui Olha aqui o fundo Rapaz Isso aqui Dá pra ver aqui A junção Isso aqui é uma parede negra Que eles colocaram Está aqui Isso aqui é feito de que? É plástico O que é isso? Está aqui a junção Aqui Isso aqui Foi feito em um estúdio A parede do estúdio Aqui imitando O céu negro Vai tomar banho Rapaz Vendemos 73 a 74 fotos E o valor total Foi de 1 milhão 155 mil e 50 Coroas de inamarquesas Gente O que é isso? Vai ser Vai ter muito imbecil Para gastar dinheiro Com isso aqui Ai não Vai tomar banho 70 fotos Leiloadas É isso Trata-se de grana No fim das contas Trata-se de dinheiro Enganar trouxa Golpe Isso aqui é um grande golpe Isso aqui é um grande golpe Deviam ser denunciados No tribunal internacional Mas os caras acham que isso é verdade Então é isso Continue comprando fotografia Do homem na lua Então vamos ver aqui Tentar-se destruir a terra com asteroides E a vida após a morte Olha só E destruir a vida após a morte Mas em nenhum momento eles falam de Cristo Não existe o pecado Nesse universo aqui Existe o bonzinho e o malzinho E a Bíblia diz que todos nós somos maus Todos nós estamos perdidos Nascemos, fomos gerados no pecado Todos pecaram E carecem da glória de Deus Certo? Então precisamos da salvação em Cristo Este multiverso tornou-se altamente lucrativo Como destino turístico É lucrativo mesmo Principalmente no que diz respeito a asteroides E fotos de pessoas que nunca foram à lua Fotos de missão Fotos de missões que nunca foram à lua Fotos de missões à lua Que nunca chegaram lá Tornou-se altamente lucrativo Como destino turístico Garantindo sua existência Da mesma forma o inferno tornou-se um local noturno Popular Olha só gente E Havé teria criado os primeiros humanos Do próprio pó da terra Mas eles foram muitas vezes tentados E levados ao pecado Por seres que alegavam ser satanás Que pode ou não ser Mephisto Ou qualquer outro senhor Ou qualquer outro senhor Ou qualquer outro senhor do inferno Alegadamente quando Deus olhou para a terra E viu a maldade do homem Ele causou o dilúvio Uma vez que o dilúvio foi embora Ele colocou um arco-íris no céu Como uma promessa aos sobreviventes Que sobreviveram na Arca de Noé De que ele nunca mais feriria todos os seres vivos do planeta Então está aí a mistura da falsa ciência Com alguma coisa verdadeira da Bíblia Essa aqui é a religião do futuro A religião da Marvel Como a humanidade não mudou Deus decidiu intervir E assim nasceram os espíritos da vingança Um vestígio do próprio poder de Deus Ligado às hostes humanas Esses espíritos foram colocados Sob escuidade e supervisão de Zadikiel Olha só Quando Deus pediu que todos os primogênios do Egito Fossem mortos Os azuras Foram enviados para realizar esta tarefa Acredita-se que os textos religiosos do homem Começando com o Antigo Testamento e os Vedas Olha aqui Está vendo? O Antigo Testamento e os Vedas Eles querem colocar a palavra de Deus Ou os Vedas No mesmo nível da palavra de Deus Nós sabemos que isto aqui é a revelação Isto aqui é a invenção Então há um ecumenismo exacerbado É com isso que eles trabalham Acredita-se que os textos religiosos do homem Começando com o Antigo Testamento e os Vedas Eram divinamente inspirados Uma afirmação que a verra eleitou Afirmando que ele não escreveu tão mal Olha só Gente, isto aqui É uma blasfêmia Deus teve um episódio psicótico na Galiléia Devido a interação entre o dilítio que ele estava tomando Para controlar seu transtorno tripolar e os antidepressivos Olha aqui O que é isso? Isto aqui é uma piada Uma piada contra a triunidade de Deus É uma piada a respeito da triunidade de Deus E a véia eventualmente se casou com Maria E ficou com ela por séculos Depois de quase dois milênios de vidas juntos Sua esposa o deixou por causa da bebida Possivelmente também pela diferença de idade Não, tem que ler Eu estou lendo É porque tem que ler, tá pessoal? Mas até a gente sua frio, né? Porque os caras Eles têm coragem de escrever isso aqui, né? Tem que ter muita coragem, viu filho? É isso Desde 1938 Devido às ações de Adolf Hitler Deus começou a beber A nível de Bender Indo para o lugar de Jó no inferno Ele sofria de um distúrbio tripolar Causando sua aparição como Trino Deus, Jesus e Espírito Santo Ele também às vezes andava à procura de virgens Durante esse tempo ele não falou com ninguém Deuteronômio Depois de ajudar a derrotar Deuteronômio Um híbrido anjo demônio Destinado a substituir Deus Howard, o pato, acabou no inferno Ele foi conduzido por querubim Trache Ao lugar de Jó Onde Deus esperou por ele para agradecer Ele também revelou que não inspirou A escrita dos textos sagrados O Antigo Testamento O Novo Testamento O Corão Os Vedas Ou o equivalente a um livro divino Em Duck World Que estava trabalhando em um roteiro Paraíso está em chamas O anjo caído de Kiel Finalmente conseguiu acumular poder suficiente Para conquistar o céu E usurpar o lugar de Yavé Como governante da criação Eventualmente os Ghost Riders Foram capazes de parar de Kiel Então repeliram a horda demoníaca De Kid Blackheart Protegendo a cidade santa Yavé retomou o controle do céu E agradeceu a Johnny Blaze Através de sua esposa Huxane Mas Blaze afirmou com raiva Que Deus teria que lutar Suas próprias batalhas no futuro A de Kiel acabou no inferno Nas mãos de Lúcifer Os poderes Os atributos de Deus No universo Marvel Deus foi declarado Todo poderoso e onisciente Ele foi supostamente capaz De conjurar uma inundação Em gerar um arco-íris É arco, né? Esse íris aqui, meu amigo É outra coisa Ele também presumivelmente Exercia poderes semelhantes Ou equivalência aos quizados de Kiel Adquiriu quando se sentou No trono do céu Nunca que isso aqui Poderia acontecer, né? Deus é que está acima De tudo Ele governa Ele está sentado No trono, né? Então esses caras Eles gostam De brincar com a Bíblia Brincam com a palavra de Deus Em Apocalipse 5 Diz assim, né? Vi na mão direita Daquele que está Sentado no trono Um livro escrito Por dentro e por fora De todo selado Com sete selos E no Apocalipse 4 Aqui diz Respeito ao arrebatamento Da igreja Depois dessas coisas Olhei e eis Não somente uma porta Aberta no céu Como também A primeira voz que ouvi Como de trombeta Ao falar comigo Dizendo Sobe para aqui E te mostrarei O que deve acontecer Depois destas coisas Imediatamente Eu me achei Espírito e eis Armado no céu Um trono E no trono Alguém sentado E esse que se acha Sentado É semelhante Ao aspecto A pedra de jaspe De sardônio E ao redor do trono Há um arco Arco-íris Que eles traduziram Há um arco Semelhante Num aspecto A esmeralda Ao redor do trono Há também Vinte e quatro tronos E assentados neles Vinte e quatro anciãos Vestidos de branco Então quem está Sentado no trono Certo Não é Esse aqui Que eles dizem Que se assentou No trono Como é que é Se assentou No trono No céu Se assentou No trono do céu A me poupe Esses caras Eles são doidos Cara Tem que ser Tem que fumar Muita maconha Tá É muita droga Injetada no corpo Para produzir Um negócio desse Com o nome De Deus Tá Alegadamente Yavé tem algumas habilidades Em computadores Pois afirmou Que ainda estava Tentando aprender Seu software De gerenciamento De projetos Fraquezas Deus aparentemente Tem um problema Com a bebida Desde 1938 Devido ao que aconteceu Com Hitler E foi agressivo Enquanto estava bêbado Problemas mentais E psicológicos Deus sofre De um distúrbio Tripolar O que o faz Aparecer Sobre a forma Do triuno Deus, Jesus Espírito Santo Ele também Teve acesso De raiva E tratou Seu distúrbio Usando Dilítio Desorre em tripolar Depressão Deus aparentemente Sofre de depressão Pois toma Antidepressivos O que o levou A sofrer Um episódio Psicótico Em interação Com Dilítio Sociopatia Yavé Se considera Possivelmente Um sociopata Insegurança Yavé afirmou Que era tão inseguro Que precisava De elogios Constantes Para manter Sua ira Sob controle Então É isso Né pessoal Que os caras Por trás Dos panos Eles Porque eles não Falam isso aqui De modo Explícito Né Você vai assistir Um filme Né Tá tudo Implicitamente Tá Dentro do universo Aí Da Marvel Principalmente No que diz respeito A história Entre quadrinhos Que aqui no Brasil A gente não tem Acesso A todas as histórias Da Marvel Tá Deus rejeitou Ter divinamente Inspirado o antigo testamento O novo testamento O alcorão O alcorão E os vedas Com certeza Não foi Mas isso aqui O que é isso Alegando que ele não escreveu Tão mal Afirmando que aqueles Eram muito afligidos Pela contradição interna Irras de continuidade E buracos na trama Ele também rejeitou O conselho de religião E se deu melhor Com os incrédulos Olha aqui Então Deus criou Aí A terra 616 Que É controlada Pelo demônio Que a terra 616 Seria na verdade 666 Então eles querem dizer Que quem controla Realmente tudo É Lucifer Tá Vou mostrar aqui também Um outro vídeo Tá Que fala sobre Os Illuminati Dentro desse filme Aí Do doutor estranho Tá Então Em determinado momento Ele é conduzido Por ciborgues A presença Dos chamados Illuminati Tá Então vamos ver aqui Sua versão alternativa Criou os Illuminati Para tomar decisões Difíciles Que ninguém mais poderia Estamos aqui Para determinar O que fazer com você E a garota Então o que eles Estão ensinando Aqui pessoal Que Existe aí Os Illuminati Tá E que eles São responsáveis Por tomar Decisões Difíceis No âmbito Político Econômico Religioso Militar Tá E eles É que estão aí Decidem Segundo eles O que fazer Com a sua vida Tá Porque ela No final Ela diz Né Para tomar Decisões difíceis Que ninguém mais Poderia Estamos aqui Para determinar O que fazer Com você E a garota Então Eles também Vão contra a palavra De Deus Quando Jesus Diz Claramente Para Pilatos O seguinte Que já falei No vídeo anterior Nenhum poder Você teria Sobre mim Se do céu Não lhe fosse dado Então É Dentro dessa Programação Preditiva Eles afirmam aí Nas histórias Em quadrinhos Afirmam aí Nos filmes Da Marvel Nos filmes Hollywoodianos De ficção Científica Todo o plano Tá Eles Dominam Sobretudo Que eles Têm um plano E que estão Colocando Esse plano Em atividade E isso Hoje É a pleno Vapor Tá Se você Assistir Esse filme Do Doutor Estranho Você vai ver Também Muitos símbolos Relacionados A feitiçaria Vou tentar Colocar Mostrar aqui Alguns dos símbolos Que eles mostram Lá Tá pessoal Deixa eu Digitar aqui Vamos digitar Símbolos Relacionados A feitiçaria Símbolos da bruxaria Então a gente Vai ver Isso aqui Tem muitos Isso aqui Esses símbolos Estão na parede Lá De um Templo Esse símbolo Aqui Aparece Esse símbolo Aqui Aparece Esse aqui Eu tenho certeza Que tem Tem um outro Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Outros símbolos Aqui Isso aqui Aparece Toda hora Toda hora Toda hora Que é o escudo Que ele utiliza Tá Símbolo Simbolo Isso aqui Aparece Direto No filme Dele Do doutor Estranho Tá Que é como se fosse O escudo Que eles utilizam Aí em forma Disso aqui Vem outro Círculo Tá Parece Aquela Árvore Da vida Da cabala Não é isso Aqui Parece muito Isso aqui Eles utilizam Muito Isso aqui Esse tipo De escudo Nessa cor Aqui Lá tem Também Runas Tá Simbologia É impressionante Parece Isso aqui Aqui Magia Marvel Tá Aqui Magia Marvel Cinematic Universe Aqui Tá Aqui Vamos traduzir Para o português Aqui Magia No mesmo É o mesmo site Tá Que eu tava Tá Aqui Magia Ascardiana Fontes mágicas Né A linguagem Das artes místicas É tão antiga Quanto a civilização Os antigos magos A chamavam De feitiço Como eles a usavam Mas se ela Ofender suas sensibilidades Modernas Apenas diga Programa O código fonte Que molda a realidade Controlando a energia Nós extraímos De outras dimensões Do multiverso Lançamos feitiços Conjuramos escudos E armas Fazemos magia Tá aí Certo Então é isso aí Apocalipse 9 20 Diz assim Os outros homens Aqueles que não foram mortos Por esses flagelos Não se arrependeram Das obras das suas mãos Deixando de adorar Os demônios Os ídolos de ouro De prata De cobre De pedra E de pau Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar Nem ainda Se arrependeram Dos seus assassinos Nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição Nem dos seus furtos Os produtores Dos filmes Da Marvel Estão certamente Comprometidos Com toda Essa feitiçaria Não vai ter que ter que ter que ter que ter